Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no nosso canal. Hoje um vídeo muito, muito especial, cara, na minha opinião era a cereja que faltava nesse baita bolo por nome God of War. Mano, hoje dia 9 de maio de 2018, a Santa Mônica nos presenteou finalmente com o modo fotografia. Pois é, cara, agora é possível não só se divertir nas aventuras com Kratos e Atreus, como também dar uma de paparazzi. E, cara, eu me lembro que quando eu joguei pela primeira vez Horizon Zero Dawn, eu jogava 5 minutos e ficava meia hora fotografando. E quando eu peguei o God of War em mãos, eu procurei o modo foto e falei, nossa, cara, putz, não colocaram isso no jogo. Eu não tinha visto que eles já estavam com isso praticamente pronto e tal, então pra mim não ia ter mesmo no jogo. E eu falei, ainda bem, porque eu vou jogar o jogo dessa vez curtindo o enredo e não tirando fotos. Terminei o jogo e ainda bem que eles lançaram só agora, porque agora eu posso me divertir adoidado tirando as melhores fotos do universo nórdico, não é não? E eu trago pra você aqui hoje no canal pra que vocês deem uma espiada, ver como que funciona, beleza? Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like aqui já, beleza? E se você é novo no canal, não conhece meu trabalho, meu conteúdo, dá uma espiada. Se você gostar, seja muito bem-vindo, se inscreva, beleza? Lembrando que esse vídeo também é um oferecimento dos jogateiros. E na descrição do vídeo você encontra o link pra acessar o canal de cada um, beleza? Então vamos que vamos. Quando abrir o jogo, após ter feito o download da atualização, vá direto em configurações. Ali, galera, vai ter uma nova opção. Você vai encontrar ali o modo foto. Acesse. E já de cara, deixe habilitado aí a opção acesso rápido ao modo foto. Isso, galera, é pra que durante o gameplay, né, você só apertar o touchpad, tá vendo ali embaixo, ali, ó? Pressione a parte esquerda do botão do touchpad pra entrar no modo foto. Pra quem não sabe, é essa área aqui, ó. Viram? Pois bem. Inicie o seu jogo e esqueça do mundo, cara, porque agora você só vai ficar tirando fotos. É cada ângulo, meu, que você, que é possível, né, capturar, que é um absurdo. Então vem conhecer. Então beleza, durante o gameplay, aperta lá a esquerda do touchpad e olha só, ele já vai parar. Deixa eu sair, que esse ângulo aqui eu não gostei. Ó, esse aqui já parece um legal. Olha que bacana. Com o analógico, né, os dois analógicos, IR2 e L2, você vai manipulando aí a câmera, né, pra poder pegar aí um ângulo bem interessante do personagem, do cenário, dos monstros, né, enfim, que você quiser pegar. E eu tô dando uma fuçada aqui primeiro, olha só. Cara, é sensacional. Olha esse efeito. São coisas que, cara, com o jogo rodando, você não percebe nunca o detalhe, né, e a beleza do trabalho que os criadores tiveram com o jogo. Agora com esse modo foto, né, nós temos aí como capturar cada pedacinho do jogo, cada momento, cada movimento, né, e ver detalhadamente o trabalho dessa equipe sensacional do Estúdio Santa Mônica. Então, galera, aqui eu tenho a primeira opção aqui da câmera, né, campo de visão, vocês estão vendo aqui, ó, onde eu vou ajustando, a câmera vai avançando, eu tenho a rotação da câmera, olha só. Beleza, estão vendo aí? Isso é no primeiro campinho ali com o símbolo da máquina, ok? Aí eu vou ajustando. Olha que da hora. Olha esse ângulo, que bacana. Perdoem aí o mau manuseio, né, que eu tô aprendendo agora também. Ó, esse ângulo eu acho que é o mais legal de todos, né? Beleza. A gente tem outros campos. Vou dar uma ajustada aqui no campo de visão, na distância do foco. Você se sente mesmo um fotógrafo, cara, é muito divertido. Eu me acabava no Horizon Zero Dawn com isso aqui. E agora no God of War, mano, esquece o mundo. Ó, beleza. A segunda opção, profundidade de campo. Eu posso focar nos personagens, né, que estão no ambiente. Aqui eu vou focar no Kratos. Isso é profundidade de campo já pré-pronta, digamos assim. E se eu quiser mexer, eu tenho aqui a distância focal, né? E esse F-Stop. F-Stop eu não sei o que que é não, vou ser sincero. Mas eu mexi bastante e eu vi que ele ajuda na questão aí do foco, né? Pode ver, vocês não estão vendo mudança nenhuma. Mas olha quando eu diminuo tudo. Olha o que acontece. Vocês viram? Só o fundo agora ficou legal e o Kratos ficou desfocado. Então vamos tentar fazer o inverso. Que é deixar o Kratos focado e o restante não. E aí você vai brincando, cara. É muito legal. Eu adorei isso. Adorei de verdade. Ó, você vai regulando esse distância focal e F-Stop. Aí você vai colocando, ó, o foco. Olha só. Aqui eu costumo, né? Deixar tudo diminuído, né? Tudo na menor. E aí eu vou aumentando gradativamente, pouquinho a pouquinho. Até deixar no foco que eu quero. Ó, esse tá perfeito. Praticamente tudo desfocado. E o foco só no Kratos fodão. Ó, agora nós temos aqui a granulação. Eu particularmente não gosto. Então geralmente eu deixo 0, 10% e tal. Enfim, aqui eu vou deixar nada. A exposição, pra aumentar ou não ela, né? Olha lá. Deixar mais claro ou mais escuro. Temos o filtro. Isso é bem legal. Olha lá. Gélido, preto e branco, cruzado. Kratos. Esse eu adorei. Esse eu adorei. Ele foca nas cores vermelhas, né? Olha lá. Sépia. Vibrante, ó. Fica muito louco também essa foto no vibrante por causa do fogo, né? Ele intensifica as cores. Quente. Azul anjo, sei lá o que é isso. Antigo pastel silhueta. Várias opções pra brincar. Diz aí. E sem contar, né? Que eu também posso aí também diminuir ou aumentar a intensidade do filtro. Se eu gostei de um filtro e não quero ele tão forte, olha aí. Eu posso tá dando uma diminuída. Ele vai quebrando. Sensacional, cara. Isso ficou demais. Demais, demais. Absurdo. No próximo quadro, né? Eu tenho ali borda. Na borda, olha lá. Eu posso mudar o tamanho, né? Da imagem que eu quero. 4 por... A escala, né? Quadrado. 4 por 3. 9 por 16. Celular, né? Algumas bordas mesmo. Olha ali, ó. Que bacana. Risca de giz. Né? Várias opções. Que eu vou deixar no padrão mesmo. Logotipo. Olha só. Eu posso escolher o lugar onde eu quero o logotipo do game, né? E se eu dar aquele ar mais de profissional, olha que louco que fica. Muito bacana. E pra ocultar, né? É só apertar o X ali, né? Pra ele ocultar até as opções e deixar pra mim só a minha imagem pra mim ver em tela cheia. Por último, uma opção muito bacana. Que é ali a opção de você remover os personagens do cenário e mudar a expressão do rosto deles. Olha só o Cretão. Tem 16 opções de rostos. Olha lá. Triste, feliz, abismado, assustado. Olha só essa que engraçado. Essa é a última. 16. Olha lá. Uma passada rápida. E por exemplo, vocês viram ali? Atreus exibir, Kratos exibir, outros personagens exibir. Imagina que eu tô numa tela lotado de inimigos. Eu posso, no modo foto, remover todos eles deixando só o Kratos, só o Atreus, só os inimigos. É muito legal. É muito legal mesmo. E isso vai tirar horas e horas do meu divertimento com o game. Eu tenho certeza. Como eu comentei com vocês, olha isso aqui. Você não pega o movimento durante o gameplay. Mas pausando, no modo foto, olha que show de imagens. De imagem, né? Nós temos aqui. Cara, absurdo. Absurdo, absurdo. Sensacional. E aí, só brincar, cara. Escolher a melhor pose, né? E brincar com a imagem. E é tão difícil, cara, você escolher assim a melhor opção. Eu confesso que eu fiquei brincando assim, meu, por muito tempo. Antes de vir, né? Fazer o vídeo. Olha que bacana. Enfim, pause momentos incríveis do game. Selecione a melhor pose possível. E se torne o pai dos papéis de parede mais bacanas do mundo. E antes que me perguntem, sim. É possível usar o modo fotografia durante as cutscenes. De forma limitada, tá? Não dá pra você dar um 360 no personagem, igual o gameplay e tal. Mas dá pra fazer coisas muito bonitas nas cutscenes, sim. Bom, é isso aí. Esse é o modo foto. Aproveite, faça atualização. Se divirta bastante. E compartilhe com todo mundo suas fotos. Na descrição do vídeo, eu vou deixar um link. Onde vocês vão poder acessar e ver todas as fotos que eu for tirando durante os meus gameplay. Beleza? Mais uma vez, parabéns a Santa Mônica, ao Corey, ao Rafael Grassetti, brasileiro, que levou o nosso nome adiante aí. E deu muito orgulho pra todo brasileiro gamer. Parabéns. Pessoal, mais uma vez, pedindo aquela força, tá? Deixa o seu like se você gostou do vídeo. E se você não conhece o meu canal, tá chegando agora, como falei no início. Se inscreva, marca o sininho pra receber as notificações e vem com a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu!